Folha BR, Fungano no Cangote da Notícia, estamos aqui ao lado do Tony e o Tony acabou achando aqui, ele que é fã da dupla, Jean e Giovanni sempre acompanhando o site da rapaziada, acabou descobrindo que no próximo domingo agora, dia 11 de setembro, dia da destruição das Torres Gêmeas também foi aqui um marco para Juquitiba, porque está aqui no site oficial da dupla tinha 11 de nove, um show em Juquitiba Tony, quando você abriu e ficou sabendo disso, o que você achou? Na verdade, Guto, vieram duas meninas na frente aí perguntar que se ia ter show do Jean e Giovanni, e eu falei, olha, eu desconheço mas como a gente sempre conhece como é que funciona isso daí eu falei, a única maneira de confirmar isso é entrar no site oficial deles no site oficial, como você está vendo aí, não tem horário, mas está em Juquitiba que seria agora no próximo domingo, né? No próximo domingo, o estranho é que não tem um cartaz, não tem uma divulgação, né? a população de Juquitiba não está nem sabendo Será que existe outra Juquitiba ou somente essa? Porque tem a Juquitiba SP, né? É Existe uma outra no estado de São Paulo, a gente não está sabendo? É, pode É, só que faltava, ué Pode até ser Isso não existe A menos que o PSDB mandou esse show para nós E vocês não estão sabendo, né? Porque é exatamente no dia da reunião de vocês que vai acontecer aqui na Câmara É engraçado, né? Mas tudo bem, vamos apurar direitinho Você já entrou em contato com alguém, Tony? Já entrei em contato, estou para retornar para as duas meninas lá Tanto a Vanessa quanto a Mayara Para saber aí qual que é o horário Qual que é essa agenda E o horário, né? Porque aí a gente vai fazer também uma divulgação, né? Porque já que nós vamos... De repente nós podemos fazer uma festa conjunto, né? Certo Olha, bem aí, Fogando Cagote da Notícia Estamos aqui no Departamento de Comunicação do Governo Estamos aqui com o senhor Fred Fred, a respeito desse show da banda Jean e Giovanni em Juquitiba Você está sabendo de alguma coisa? O que importa mais informações é o Eduardo O Eduardo te deixou a pá de alguma coisa? Consta no site oficial da banda Que vai ter uma apresentação no domingo em Juquitiba Da banda Jean e Giovanni Aqui Você pode entrar aí na internet Jean e Giovanni, site oficial Vai ter um site Vai ter um show em Juquitiba É surpresa para o senhor? No próximo domingo agora? Tem alguém sabendo? Não tenho nada informado Até agora no momento eu estou sabendo Não? Tudo bem, então Que site você entrou? Jean e Giovanni, site deles mesmo Site oficial Mas você chegou... Alô? Vai Jean e Giovanni? Isso, Jean Aqui, Jean e Giovanni Isso Escuta Victor, você conseguiu proteger aquele comportamento para mim? Aí, esse primeiro aí O franjo Então, é que os dois casos, né? Não, é que os dois casos, né? Não, é que os dois casos já passaram para você? Olha como você ficou sabendo, doutor Ah, passaram para a gente, né? Olha lá, site oficial Da banda Agora entra aqui, olha, em agenda Isso Isso Olha lá, Juquitiba Então, se você já passou uma corda da requisição para você? O Juquitiba está no site oficial, né? O que você achou disso? Eu não estava sabendo Vem com o Eduardo aí Qualquer coisa você avisa, gente Eu quero ver se foi ele que foi organizado Para a espontânea vontade Mas não tem que passar pela prefeitura Para ter a liberação Dos primeiros etapas e tudo Né? Falei bem Fungando no cangote da notícia Estamos aqui na Casa do Turismo Estamos aqui com o DJ Piolho E aí, Piolho, tudo bem? Boa tarde, Gutão Piolho, você entrou aí no site oficial da banda Acabou de ver aí Essa data de Juquitiba No site oficial da banda Jean e Giovanni O que você achou disso aí? Vai ter show? O que você está sabendo? Qual a informação aqui que a casinha tem? Para a gente não chegou nada A Lili não comentou nada com vocês? Até o momento, não Você não está sabendo de nada? Não foi pedido som, espaço, nada? Para a gente aqui, não Não vai ter nenhum show na praça domingo, dia 11 de setembro? Para a gente aqui, que a gente saiba, não E o que é isso aí? Olha, não sei te explicar Se tiver, é bom Aonde vai ser, será?